Ótica Matheus enxergando um futuro melhor, olha, com centros na hora, aquela manutenção do óculos. Tá com a receita? Vai pra lá, vem pra cá, quer um precinho bem legal no centro de Votorantim, aqui na Avenida Celso Miguel. É muito fácil chegar até a Ótica Matheus, o atendimento personalizado e convênio com o cartão System Pharma. Ótica Matheus cobre qualquer orçamento. Aceita todos os cartões. Descontos especiais em todas as linhas de armações e lentes. Dá uma olhadinha agora nas modelos da Ótica Matheus. Oi Matheus, tudo bem? Tudo bom. Maravilha, olha aqui ó, origem do nome da loja Ótica Matheus, aqui o meninão filho do Márcio. Vem pra cá e a partir de hoje ele é um dos modelos aí, vamos curtir um pouco dos modelos aí que o Matheus colocou pra você aí no nosso programa Serve na TV. É ou não é Matheus? É isso aí.